Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro Samuel, capítulo 17. Capítulo 7, desculpa, 6.30 com 17. De manhã eu fiz a mesma coisa. Capítulo 7, desculpa. O versículo está até marcado aqui. E aqui está o meu esboço na frente. Capítulo 7, versículo 10 em diante. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filhos de Deus chegaram à peleja contra Israel. Aqui é coisa muito séria, pessoal. Porque eu tenho explicado para vocês, preguei na semana passada sobre isso. Nós não temos que esperar chegar a luta para entrarmos em oração. Nós devemos estar em oração. O que ele oferece aqui, que é o sacrifício, o holocausto, era no passado. Hoje ninguém tem que fazer sacrifício nenhum, porque o sacrifício de Jesus foi eterno. Entendam? Nós entramos pelo sangue de Jesus. Então nós não precisamos derramar o sangue de um animal, nem o sangue de ninguém. Nós temos só que crer no sacrifício de Jesus na cruz e entramos em nome dele na presença de Deus. Mas a tônica é que ele estava orando. Quer dizer, quando chegaram os inimigos, nós temos que fazer isso. Estão lembrados que eu dei semana passada Lucas 22, 40. Coloca para mim, por favor. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. Nós não temos que esperar chegar a tentação. Tentação não é apenas moral de uma pessoa bonita na sua mente, ou então de a pessoa provocar você, e você está sendo tentado a responder, não sei o que já aconteceu com você. Mas aí você lembra da palavra, a palavra diz ao servo do Senhor, não convém contender. Mas que como homem, como mulher, com você, como uma pessoa natural, tem vontade. Mas aí você resiste à tentação. Por quê? Você está em oração. Eu falei que um dos momentos mais difíceis da minha vida era um momento que eu estava orando, que eu estava buscando a Deus, que eu estava me envolvendo mais e mais com Deus. Senão eu tinha desanimado. Os discípulos não entenderam isso. Jesus se apartou deles, cerca de um tiro de pedra e orou. Aí no versículo 45, isso aqui é só represanto, 45, diz assim, e levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. O que é dormir de tristeza? Deprimidos, abatidos, desanimados, que ouviram falar da morte de Jesus e não entenderam a obra. Somos nós. Então que não oramos, quer dizer, não buscamos a Deus, porque um homem natural, pessoal, ele não quer orar, não. Principalmente quando as coisas estão acontecendo, tudo está acontecendo bem, não tem problema nenhum, ele não ora. Eu falo que, quando eu era garoto, a minha mãe ensinou uma reza. Não estou ensinando reza para vocês, não. A minha mãe falava assim, meu filho, reza antes de dormir. Reza sim, meu filho, deita, como é que é? Deita o meu corpo para dormir, peça a Deus para me acudir, se eu morrendo te acordar, peça a Deus para a minha alma salvar. Mas isso era todo dia, a minha mãe não tinha valor, mas eu fazia, não achava, quer dizer, o que ela ensinava, eu fazia. Mas tem muito cristão fazendo a mesma coisa, ora o Pai Nosso todo dia, o Pai Nosso é modelo de oração. O outro ora o Salmo 191, o Salmo 91, que ele pega e decora ali. Até o missionário, quando ele fazia campanha, se eu não era de Jesus ainda, ele fazia a oração do viciado. Minha mãe levava para mim, e a oração tinha o Salmo 91 de oração, e uma oração do outro. Eu decorei o Salmo 91. Quando eu entrei na mocidade da igreja, quando o pessoal fala assim, eu tinha prazer de ficar de pé, porque eu lembrava do Salmo 91 todinho. Ou se você mandar eu recitar aqui o Salmo 91, talvez eu não lembre, porque é outra coisa, então nós temos que tomar cuidado. Então o homem natural não quer orar. Aquilo que eu falei, se você não se policiar, se não se disciplinar, você passa até dias sem orar. Tem que marcar aquele momento de oração, aquele compromisso com Deus. Então eles não oraram. A luta veio, a má notícia, e eles dormiram de tristeza. Tem muita gente dormindo de tristeza. No 46 ele diz assim, 46, e disse-lhes, por que estáis dormindo, abatidos, desanimados? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, se você continuar desanimado, o diabo vai tomar conta. Você tem que tomar uma posição, existe um Deus, e esse Deus muda histórias. O Josafá é o rei de Judá, é um período da história de Israel, em que eles foram atacados, por três nações que estão ouvindo contra ele. Josafá buscou, no começo ele tremeu, mas aí ele lembrou-se do Senhor, buscou a Deus, clamou o Senhor, e o que aconteceu? Uma coisa linda. Simplesmente as três nações se autodestruíram, e Josafá nem precisou derramar nada de sangue. Mas por que? Quando eu falo coisa linda, foi a intervenção de Deus pela oração, não das pessoas que morreram. A intervenção divina, como nós vamos ver agora. Deus age de uma maneira muito grande quando estamos ligados com ele. Aí diz assim o versículo 10 ainda. Então sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, quer dizer, em oração, e os filisteus chegaram a peleja contra Israel, e o inimigo quando ele vem, só vem com a finalidade de matar, roubar e destruir. Aí veja o que bonito. E trovejou-se o Senhor aquele dia, com grande trovoada, sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Deus. O que foi isso? Foi uma trovoada sobrenatural. A natural já susta, não é verdade? Não sei se já aconteceu contigo, você está quietinho assim, não é preciso que você estivesse cochilando. Vem a trovoada, dá até um susto, toma um susto, o seu corpo treme. Não sei se você já passou por essa experiência. Até eu falei hoje, eu pedi para eles pegarem, o som de uma trovoada. Veja só. Teve gente que fez assim, mesmo eu anunciando, mesmo eu anunciando, teve gente que fez assim. Teve gente que fez assim. Imagine você estando nem esperando, de repente, né? E essa foi fraca, tem umas aí que são mais fortes ainda, que dá duas, parece que em seguida, né? E vem aquele relâmpago forte, mas foi assim. Foi algo tão sobrenatural, quer dizer, essa é natural, uma tão sobrenatural, que eles ficaram assim, aterrados, aterrados, quer dizer, eles ficaram paralisados, eles tiveram, ficaram sem reação, e foram presos às faces de Israel. E somos nós. O Senhor Deus, Ele vai fazer coisas sobrenaturais a nosso favor, que o inimigo vai ficar em possibilidade de agir na sua vida. Quando você ora, busca a Deus. Quando Jesus estava na cruz, na crucificação, estava ali o centurião responsável pelo grupo de soldados. Eram cem soldados, a disposição dele, você vê que ele estava ocupado na crucificação, tinham muitos soldados. Aí a Bíblia Sagrada diz, quando Jesus se inspirou, ele disse, está consumado. Os céus se ennegreceram, e veio uma grande chuva com raios, trovões, tudo, que o homem olhou espantado e ele disse, olhando para a cruz, este homem verdadeiramente era o filho de Deus. Quer dizer, foi algo sobrenatural. Nós temos que buscar mais de Deus. Quando o inimigo atacar, nós teremos a presença de Deus agindo dessa maneira sobrenatural, paralisando a ação do diabo, paralisando a ação do inferno na nossa vida. Mas tem muito mais coisa. Ele diz assim, E os homens de Israel saíram de Mispah e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. E então tomou Samuel uma pedra e o pôs sobre, entre Mispah e Sem. E chamou o seu nome, Ebinese, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, glória a Deus. Até aqui tem nos ajudado. Até aqui tem muita gente que é homem de Deus. Tem gente que é mulher de Deus, mas tem gente que não fica até o final. A Bíblia fala, é Mateus 10, 22. Vamos ver aqui, que no outro eu só citei, mas não li, não. Mateus 10, 22. O que que diz? E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Que vê você, negócio então da política aí, pessoal xingando, que evangélico, que não sei o quê, que não sei o quê. Não. Eu não sigo o homem, eu sigo Jesus Cristo. Agora tem homens que tem mais ideias, mas com convergência com nós do que o outro lado. Então eu vou ver isso, tenho que escolher, ter opção. Mas não sigo nenhum deles, sigo a Jesus Cristo. Entende? Mas a convergência aí, olha o pessoal fala, fala, tudo por quê? Por causa do nome do Senhor, mas aí virá. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E às vezes não é perseguição humana não, pessoal, esquece os homens aí. É perseguição espiritual. Mas aí você está com Deus, não tem, persevere até o fim. E a perseguição não é uma doença que vem, não é um problema, vamos dizer, é financeiro. Às vezes são coisas diferentes. Como? Em 2 Timóteo 10, 22. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Você conhece bem esse versículo aqui, que eu cito bastante. 4, 10. Diz assim, porque Demas me desamparou, amando o presente século. E muita gente ama. Naqueles dias eles amaram o presente século. Tem gente amando também o presente século hoje. No presente século, por exemplo, o entretenimento, a diversão, é muito maior, entenda, do que era no passado. Nós tínhamos o carrinho de rolimã, chamavam também de carrinho de bilha, roda de bilha. Nós tínhamos bola de gude, tínhamos pipa. E a televisão? Eu tenho 64, eu compreendo agora, 64 anos, então eu digo sempre que quando eu era rapaz, garoto, entenda, quando eu era ainda menino, o meu pai conseguiu comprar uma televisão. Apesar disso, meu pai começou, meu pai era muito trabalhador, sinceramente. Se tem um herói, não era o Batman, foi meu pai, porque ele trabalhava em três empregos. E ainda teve tempo para começar a estudar eletrônica. Com o terceiro ano primário, ele foi estudar eletrônica. Por quê? Porque ele tinha sete filhos, ele queria melhorar, e ele conseguiu. Até quando ele começou a ganhar dinheiro mesmo com a televisão, ele morreu. Num acidente. Mas aí ele conseguiu comprar uma televisão, que ele estava, como diz, escangalhada, queimada, ele consertou e colocou lá em casa. Claro que era preto e branco. Estou falando dos anos 60. Aí, naquela época, nós morávamos numa vila, era uma vila de barracos, mas o barracos assim, bonitinho, metade alvenaria, metade madeira, era bonitinho. Chão de vermelhão, você lembra do vermelhão? Que tinha um escovão para passar, tinha um escovão aqui para passar. Então, nós tínhamos assim, tinha que tomar cuidado que ele ficava meio, tinha que plantar algo junto. Mas o que eu queria falar é que os vizinhos, poucos tinham tereza na vila, meu pai abria a janela e tinha grandes eventos que paravam, porque só tinha três, quatro emissoras. Miss Universo. O Brasil todo parava para assistir aqui. No outro dia, só os comentários. O jornal, nós tínhamos que saia o jornal no outro dia, fulano, fulano, o Brasil ficou em tal lugar. E os vizinhos ficavam ali. Eu lembro disso, que eles assistiam até carnaval, desfile de escola de samba, paravam ali e paravam para ver tudo. Mas por quê? Quase não tinha diversão. A Copa do Mundo, então, em 70 mesmo, que em 66, não foi transmitida. Eu lembro da 66 na rádio. Eu lembro que eu cheguei pertinho lá no vizinho e o Brasil estava perdendo. na Copa de 66. Mas na Copa de 70, eu lembro bem, eu já estava com 11 para 12 anos. Aí eu lembro todinho e passou na televisão e nós assistimos. Aí já viu como é que ficou. A janela aberta e, assim de vizinhos, as salas cheias, todo mundo assistindo o jogo do Brasil. Mas não tinha mais opções. Hoje você vê que até um jogo do Brasil, às vezes dá 30%, 20% de audiência, às vezes 40%. Mas não chega tanto, porque hoje tem vários canais transmitindo e até pela internet você vê, você assiste. Mas por que eu estou falando? O presente século nos oferece diversão demais. Que não seja errado televisão e internet. Mas cuidado para você não amar tanto isso e abandonar o Senhor. Eu fiz uma pesquisa com você mesmo. Procure ver no seu computador, no seu celular, quais são os sites mais frequentes. Qual o site que você mais frequenta? Vai ter surpresa boa não, hein? Você vê que talvez a Bíblia está em quarto, quinto lugar, sexto lugar. Nós temos que dar um tempo maior. Então nós temos que aprender. Cuidado para você, porque o que o Samuel disse? Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos de pé, pessoal. Verdade. Talvez tivéssemos partido em algum momento da nossa vida, nós não tínhamos nem a salvação. Já éramos da igreja, já éramos batizados nas águas, mas talvez em algum momento de ira, de chateação, de revolta com alguma situação, você podia perder a salvação. E Deus nos ajudou até aqui. Então agora persevere na oração, como você está despertado para isso. Deus está despertando você para andar com Ele, ter comunhão com Ele, porque a luta virá. As lutas aparecerão. Ele mesmo disse, ó, tenho-vos dito isso para que em mim tenha as paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo e eu venci o mundo. Não é que eu estou querendo intimidar você ou amedrontar você. Não. É simplesmente você não temer o dia da diversidade. É o que Paulo falou. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Para quê? Para não cair nas astutas ciladas do diabo. Cilada que faz você ficar irado, chateado, revoltado, né? Ou faz você cair numa armadilha do diabo, como uma pessoa. De vez em quando você vê na internet aí. Empresário caiu, entenda bem, em conto do amor. Mas aí também é um pecador, né, irmão? Porque não tinha nem que conversar nada. Mas tem pessoa que se ilude, achando que o sol voltou a sorrir para ele, que agora apareceu uma bonitona, um bonitão, não sei o quê, e acaba caindo na cilada do diabo. Não pode de maneira alguma. Outra é financeira. É os lucros fáceis que vêm, né? Não, porque isso aqui você aplica cem, no final do ano você está com mil já. Rapaz, já pensou se o homem mais rico do mundo então investisse todo o dinheiro dele? No final do ano ele tivesse dez vezes mais? Quer dizer, não existe mais, a pessoa acaba caindo. Então, nós temos que tomar cuidado. Está dizendo a Bíblia para nós até aqui, nos ajudou o Senhor. E ele quer continuar nos ajudando, mas temos que vigiar. Aí vem, versículo cinco, por favor. Aí ele diz, versículo, não, versículo cinco não, pulei aqui que eu fui olhar outra coisa, que eu não tinha que olhar? E fui olhar. Bom, 12 agora é o 13. Aí diz, assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Jael, porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. Que coisa, pessoal. Enquanto Samuel estava como legislador e também como dirigente, não houve, mas um dia o povo de Israel quis algo. Você vai pular um pouquinho, eu vou voltar aqui, tá bom? Vai no capítulo oito. E sucedeu que tendo Samuel envelhecido, todo mundo envelhece, né? Sabe quem não envelhece, pessoal? Quem morre cedo. Ele não envelheceu, mas todo mundo vai passar por esse processo. Pode ter certeza disso. E era o nome do seu filho, primogênito Joel, e o nome do segundo, Abias, e foram juízes em Berzeba. Se porém, seu filho não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram avareza, amor ao dinheiro e tomaram o presente, a palavra presente aqui é suborno, tá? Tem tradução que já está aí, perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramar. E disseram, eis que já estão velhos, velhos, e os teus filhos não andam pelo teu caminho. Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós. Eles não tinham que pedir isso. Por que que eles falaram isso? Até aí, seria errado, mas seria, vamos dizer, plausível. Mas olha o que diz agora, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Eles queriam se comparar às nações daquela época, não tinha que se comparar. Samuel, seus filhos não estão no lugar, então você tem que orar para Deus te dar outro juiz, um sucessor. Porque o Samuel, ele foi sucessor de quem? Lembra? De Eli. E o Eli tinha a mesma situação dele, dois filhos que não estavam no caminho. Então, ele poderia fazer, olha Samuel, como você foi levantado no lugar do profeta Eli, não foram os filhos deles, a mesma coisa, não serão seus filhos. Você tem que orar para Deus levantar um outro Samuel, quer dizer, um outro sucessor como você. Se você pegar a história de Israel, assim, o Eli, no primeiro capítulo, no segundo capítulo, ele era juiz sobre Israel naquela época. Mas os filhos dele também praticaram a mesma coisa, avareza e mais ainda, prostituições, de uma tal maneira que se corrompiam mesmo e morreram em batalha e tudo. Mas o que eu quero dizer é que quem foi levantado foi por Deus, foi o Samuel. Deus também poderia levantar um outro juiz. Mas eles desejaram, foram desejados a querer o que o mundo tinha, o que outros tinham e eles perderam. Então, nos dias, voltando ao 13, nos dias de Samuel, capítulo 7, versículo 13, nos dias de Samuel não houve derrota para Israel, porque eles estavam cobertos pela oração do homem. Quando o Saul entrou como rei, que foi o primeiro rei, já teve batalhas. Os filhos e Deus já chegaram aos termos, perdiam a batalha. Mas no capítulo 28, que você vai ver, não precisa ler agora, o Samuel morreu. Todo mundo morre. E o que aconteceu? Israel perdeu a batalha. Foi tão grande a derrota que o Saul morreu naquela batalha e seus filhos. Você vê? Então, eles estavam cobertos. Nós estamos segurando a nossa geração, irmão, a nossa família com oração. Mas nós temos que preparar os descendentes. Não só nossa descendência física, mas espiritual. Por exemplo, missionário de 74, passou já em 64. Daqui a pouco vai ter mais idade para nós. Para 10 anos, passa o que foi ontem. Daqui a Zana é 84, 74. Daqui a 20, 94, 84. Nós temos que levantar essa descendência poderosa. Sinar o temor para eles, para você chegar até o fim, falar como o Paulo fez, olha, combatiu o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quer dizer, você não tem ninguém para denigrir a sua imagem. Não teve? E se teve, você se apagou com arrependimento. Mas o bom que não tem. Temos que preparar. Mas a nossa física também. Porque o salmista diz no Salmo 112, versículo 2, olha o que ele diz. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Nós estamos abençoando a nossa geração. não querendo aplausos nem nada, por isso que o contrário, o senhor nos renova. Hoje eu consegui até fazer uma caminhadinha com o Fernandes Lima ali fora, no intervalo das cinco para as sete e meia. Mas cheguei de manhã às seis, fiz o culto, aí gravei televisão bastante depois, fiz o culto das nove, fiz o culto, o rádio das onze horas, fiz o culto do meio-dia, aí fiz o culto das duas, gravei bastante coisa entre o culto das duas e das cinco. No culto das cinco, das sete, eu fui aqui, dei uma volta aqui, ia numa rua, entrava na outra, ficava assim caminhando só para não ficar assim, fazer alguma ginástica hoje. E que depois faça o culto com vocês, dá uma palavra para os obredos, depois tem mais. Agora, o que eu quero fazer para você é dizer, acorda, nós estamos abençoando a nossa geração, mas é a nossa descendência. O Samuel abençoou aquela geração, mas a descendência dele não foi abençoada. Não foi como deveria de ser. Aí ele teve que, nem a descendência, porque não teve outro juiz, ele foi o último juiz, mas nos seus dias, a sua geração foi abençoada. Irmão, você é um abençoador, não é para maldiçoar ninguém, mesmo pessoa que tem ideia completamente, é fora da sua ideia, quer dizer, ou possa, nunca faz, não entre nessa cilada do diabo, dizer, pode, eu odeio esse grupo, eu odeio o grupo tal, não odeio ninguém, eu odeio ideias das pessoas, mas não as pessoas, nós não podemos cair nessa cilada, senão você se distancia de Deus, e fica presa fácil do inimigo, não caia nessa cilada. Então, nos dias de Samuel, aquela geração foi abençoada, até a morte dele, a nossa não, até depois da nossa morte, eles vão continuar sendo abençoados. Lembra do testemunho da senhora, que ela orava pelo marido, que era viciado no alto, pingusto, conhecia os dois, e ela fazia campanha direto, até que um dia, o coração parou, e ela foi embora. É que ele bebeu mais ainda, tinha motivo para beber, bebia mais ainda, até que no finalzinho, parece que a oração dela, não tinha surtido efeito, não, a oração dela, estava no altar de Deus, um dia, ele estava quase morrendo já, a filha levou-lhe a Cristo, e antes de morrer, ele aceitou Jesus, como Senhor e Salvador. Irmão, a sua geração é abençoada. A geração de Israel, foi abençoada, por causa de Samuel, ele não tinha o entendimento, que hoje Deus passou para nós, em que é, abençoar a nossa descendência, para que eles continuem fazendo a obra de Deus, sempre, até o final. Vamos para o 14, e as cidades que os filisteus tinham tomado, a Israel, foram restituídas a Israel, desde Econ até Gat, e até os seus termos, Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz, entre o Israel e os amorreiros, que coisa linda, quer dizer, o que o diabo tirou seu? Saúde, talvez você tenha um histórico na família, de câncer, é, tirou, não é com você não, já tem gerações aí, vamos quebrar isso aí, tirar das mãos do inimigo, restituir a saúde, tem gente que perdeu a alegria de viver, Deus quer restituir, restituir o casamento, talvez, ele vacilou, ela vacilou, houve a separação, houve até o divórcio, Deus pode fazer uma reconstrução, não pode? Deus faz o impossível, se tornar possível, contei do pastor Raul, ele é bonito, o pai dele é até um delegado de polícia, e os pais se separaram, quando ele era pequenininho, de compatibilidade, se separaram, mas ele conheceu Jesus, a mãe conheceu Jesus, começaram a aclamar, o pai voltou para casa, casou com a mãe, e o pastor, o filho é que fez o casamento dos pais, bonito, não é? Esse é o nosso Deus, ele está pronto, entenda bem, para restituir o que o diabo tirou, até a alegria da sua casa, talvez até a fonte de renda, a glória da última casa, será maior, mas nós temos que atentar para isso, atentar para aquilo que Deus está falando conosco, qual? Lá no início, que quando o inimigo chegou, não encontrou um Samuel desprevenido, não encontrou um Samuel desligado de Deus, encontrou um Samuel no altar, quer dizer, sacrificando o local, somos nós, que não temos que fazer o sacrifício de animais, nada, nós temos o sangue de Jesus, e nós podemos nos aproximar dele, com toda a ousadia, com toda a intrepidez, e as coisas vão acontecer, Deus é bom em todo o tempo, continuando, não tem mais, finalzinho, e houve paz entre Jael e os Amorreus, aí haverá paz, nós os homens aí fora, nós temos que buscar Deus, a guerra é espiritual, não é dos homens não, é batalha, espiritual mesmo, e Samuel julgou a Israel, todos os dias da sua vida, somos nós, julgar o missionário, R.R. Soai diz, toda a oração é um julgamento, então você todos os dias tem que julgar, você viu alguma a questão do diabo, não vá dormir com aquilo não, em nome de Jesus, não vai prosperar, se for em você, eu condeno esses pensamentos, eu condeno essa atitude que eu tive, eu não posso ficar assim, nervoso desse jeito, doença que surgiu, foi diagnosticada, toma o remédio do doutor, faz o tratamento, mas ele tem oração, mas estamos falando da família, você vê alguma coisa, algum comportamento errado, alguma atitude errada, do seu cônjuge, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, julga todo dia, olha por aí, aqui não, diabo, te amo do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha, do marido, da esposa, do meu irmão, vai lá, e tem mais ainda, que vai dar para nós, o que, e ele diz assim, e ia de ano em ano, e rodeava a Betel, e a Julgal, e a Mispah, e a Mispah, e julgava Israel, em todos aqueles lugares, o que você quer dizer, de lição para nós aqui, tem lição, aí tem, nós temos que orar, não só, pelos que são próximos, por aqueles distantes também, aqueles tão distantes, às vezes um primo, que foi até criado contigo, ah, o filho da tia fulana, o filho da tia fulana, é seu primo, entenda, é, estamos uma pinga miserável, ora por ele, entra em oração, julgue a favor dele, ou demonstra, que dominando esse, que é sangue do meu pai, sangue da minha mãe, eu quebro teu poder, em nome de Jesus, verdade, tem que fazer isso, com autoridade, você pode, não é ficar só em Jerusalém, não, lembra de primeiro, é de Atos 1,8, é Jerusalém, é Judéia, Samaria, até os confins da terra, você tem que fazer isso, entrar em oração séria, amazentar pelos primos, pessoas distantes, ele tinha, que até, irmã da sua mãe, ou irmã do seu pai, o que for, entra em oração, porque guerreia a favor deles, batalha, todos os dias ele fazia isso, e ele disse, e de ano em ano, então, de vez em quando, você ora por um de cá, mas de vez em quando, lembra daqueles que estão distantes também, que precisam de ajuda, Jesus está aqui no nosso meio, e ele sabe, que quando eu oro, eu digo, Jesus, abençoa a família do meu pai, meu pai já morreu aqui, mas não estou orando pelo meu pai, estou orando pelos seus familiares, abençoa os familiares do meu pai, da minha mãe, que eu oro pela minha mãe, que ela é viva ainda, mas oro, entenda bem pelos familiares dela, aí aproveito, quando às vezes eu oro pelos familiares da filha, quem é os familiares? É o meu genro, é meus netos, são da família, tem que orar, todo dia, penso, mas todo dia eu faço isso, aqueles que estão perto, mas de vez em quando, devemos lembrar dos que estão longe também, e até ser tal, como eu falei, familiares do meu pai, mas eu devo lembrar, e a tia tal, e o primo tal, a prima tal, Jesus, que eu nem sei se está vivo, porque tem isso, prima e prima, você encontra muito em casamento e velório, não é assim? Você encontra muito, primo e prima, você encontra muito nesse lugar, que devia ter uma, hoje tem internet, você pode até pesquisar, e de repente encontrar, ô filho, um abraço, ô primo, ô prima, um abraço para você, um abraço para a sua família, não sei o que, como é que você está, quanto tempo, mas realmente não se faz assim, geralmente é num velório, que eu falei, ou num casamento, ô vamos conversar mais, me dá o seu telefone, aí telefona um dia, dois dias, depois nunca mais, colega de faculdade, já aconteceu? Você encontra colega de faculdade, de colégio, 30 anos depois, 20 anos, rapaz, quando você mudou, é, agora estou com filhos, não sei o que, vamos reunir o turma um dia, aí fala um dia, dois dias, depois esquece que existe, mais ou menos assim, na família nós temos que orar, terminando pessoal, porém voltava a ramar, volta para a sua casa, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar, ao seu lado, a sua casa, a hora por todos, mas edifica o altar, que não é um altar de idolatria, de imagens, não, altar é um lugar de oração, quer dizer, a sua casa, o seu quarto, tem que ser um lugar de oração, entenda, tem que fazer isso, aí você vai ver a glória de Deus, resumindo, não esqueça, quando o inimigo chegou, Samuel estava orando, depois até aqui nos ajudou, aí o inimigo foi vencido, porque veio aquele trovo, aquela trovoada sobrenatural, que assustou, eles ficaram aterrados, paralisados, e foram presas, faces de Israel, aí vimos que o Senhor nos ajudou, até aqui, depois vimos o que, que foram restituídas, a Israel, as cidades que foram perdidas, o que Israel tinha perdido, Deus fez a restituição para eles, vimos tudo isso, teve paz com os amorreus, e depois vimos que ele lutava, até pelos de longe, nós temos que fazer a mesma coisa, que Deus fale mais contigo.